Oi Olá Rafael O musquito da King, olha aí O que que foi? O que que é? O que que está acontecendo aí de novo? Desempo e respeito Parece o bichinho da Era do Gelo, rapaz Desempo e respeito Desempo e respeito Mas olha esse bichinho da capa da garanta aí, gente Como é que foi? Olha, tá certo que deu os cassinos, mas isso aí foi sacanagem Meu Jesus Olha aqui, ó Eu não sei Olha aqui de novo, eu não sei o que ele tem hoje Ah, hoje eu tô com a televisão roubada Mas como assim? Sem controle Eu vou te deixar os teus cuidados Tem uma música Na tal de Serafina Que ele tá insistindo em cantar Ele quer cantar Serafina aqui Aqui você não vai cantar Serafina Fica contigo então, apelota Toma conta Tchau pra você Eu desisto Tu ouviu? Aqui você não vai cantar Serafina Escuta, tu tá de frente, eu tô de lado, hein Meu Deus, a gente só olha pra cabeça e não sabe o que que é, gente Olha aqui, tu é muito engraçadinho, né Até às dez E depois? É boa foto Mas eu vou cantar muito a minha namorada aqui Serafina Serafina aqui você não vai cantar Mas eles querem? Vocês querem que ele cante? Querem, querem, querem Querem? Querem? Mas ele não vai cantar Serafina Se você cantar eu dou na tua cara Vai cair um corpinho de lambareira Olha aqui ó Ah não dá na minha casa? Não dá Eu dou na tua casa Não dá Eu dou Eu dou, dou e dou Eu quero Isso Olha aqui, você não vai cantar Serafina aqui Tá bom Tá bom Se eu não vai cantar eu não vou cantar Se você cantar eu venho aqui e te tira o violão Tira Que que foi? Tu vai querer? E tu vai dançar? Volão Não pergunte Não pergunte Você não vai cantar Serafina Ai tá nada, ai Deus quiser eu não cantar o que eu quero Gente Eu vou cantar Serafina Olha aquele vinho Você me avisa eu mudo de música na hora Ai você tem que me avisar Você me avisa, você grita Ah Ai eu sei cantar mesmo eu vou mudar de música Mas vamos cantar Serafina O Serafina sai pra fora Não é hora de dormir A tua vida tá com a Serafina Como é que é? Ah Eu te amo Olha isso aí Ah Serafina Meu amor Ah O Serafina sai pra fora Não é hora de dormir A noite está tão linda Será que é? Ah Eu não sou cachorro não Serafina não Eu não sou cachorro não Pra viver Oh Serafina sai pra fora Não é hora de dormir A noite está tão linda Será que é? Será que é? Eu não sou cachorro não Pra viver Será que é? Será que é? Será que é? Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Serafina não Serafina não O Serafina foi pra fora, é uma hora de dormir, a noite está tão linda, não é hora de dormir, a noite está tão linda, não é hora de dormir. A noite está tão linda, não é hora de dormir, a noite está linda, não é hora de dormir. Sai daqui, ninguém quer que você cante, mas quiser, sai daqui, ele quer bancar o malandro, eu vou chamar ele aqui e perguntar se ele conhece o João, eu vou dar um confetão na cara dele. Ô Teté, vem aqui no gerinho, vem aqui, então eu quero te fazer uma pergunta, você conhece o João? João? É o João. Ah, o João! É o João do Serafina. Bom gente, agradeço o convite, agradeço ao convite que fizeram para eu participar desse evento e eu só tenho a dizer a vocês, um beijão no coração de cada um e que Deus proteja a todos nós. Valeu, Santo Antônio, mais uma vez, obrigado. Valeu, Gerson! Tchau, tchau, tchau! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Gerson! Obrigado! Vem cá, vai! Obrigado!